Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com mim tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso e com você tá bem? Sim, muito bom, hoje é meu dia maravilhoso. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Maria Clara, gente. Oi gente! Ela participou do vídeo Quem é a Celebridade? Isso aí. E hoje não fazendo desafio, eu nunca, eu nunca, quem já viu sabe como é, né? É assim, eu vou dar um exemplo, eu nunca comi arroz, vamos fazer assim com armão, quem já comeu arroz, abaixa, quem nunca comeu, não abaixa. Os que abaixar, o der dedo primeiro, perde, viu? Agora vamos começar. Eu nunca fui à diretoria. Vai outro. Eu nunca matei aula. Eu não. Eu não. Eu nunca fiz barraco no meio da rua. Deus que me livre. Deus que me livre, a minha mãe me mata. Eu nunca brinquei na escola. Brinquei? Pois eu já. Quem nunca brincou na escola? Eu brinquei, eu brinco todo dia. Eu nunca fumei. Deus que me livre, minha recordia. Sim. Eu nunca fritei o morro. Ah, eu já. Eu não. Eu já. Com abaixo o dedo. Com a dedo. Eu nunca pesquei na prova. Eu não, eu nunca, gente. Abaixo o dedo, minha filha. Já pescou sim, que eu não aporte, pescou. Eu já não. Todo mundo já pescou na prova, claro. Tu vai ficar... Eu não pesco não. Todo mundo já pescou. Vai outro. Eu nunca briguei com a professora. Quem nunca briguei com a professora. Quem nunca briguei com a professora. Quem nunca briguei com a professora. Eu já. E aí, eu tô ganhando. Vai. Eu nunca dormi na aula. Eu também nunca dormi na aula. Eu fiquei com sono na aula já, mas dormi nunca dormi, não. Nunca na minha vida. Eu nunca chorei pela um fã. Eu nunca chorei por um fã, não. Eu também não. Vai. Eu nunca falei mal de um amigo. Quem nunca falou. Eu já falei, gente. Eu nunca saí do Brasil. Eu nunca saí do Brasil na minha vida. A minha mãe fiquei com saudades de eu sair. Gente, eu nunca beijei um cachorro. Eu nunca brinquei de pipa. Eu nunca brinquei de pipa. Eu nunca brinquei de pipa. E nem quero brincar. Eu também não. Eu nunca briguei com a novela. Eu já brinquei, gente. Eu não brinquei. Tu já brincou, já. Ah, já. Eu brinquei com a Layssa Manoela, que ela tá sendo muito burra nas horas. Isso. Eita, meu Deus. Eu nunca falei dormindo. Eu já. Eu nunca. Eu tô ganhando. Eu nunca, gente. Eu nunca. Gente, eu tô perdendo. Botou aí que não, eu nunca fiz. Eu nunca chorei porque meu celular caiu no chão. Gente, eu já. Meu Deus do céu. Eu tô ganhando. Eu tô perdendo. Ai, meu Deus. Eu nunca brinquei com os dedos. Eu nunca. Eu nunca brinquei com os dedos, mas eu me livre. Com a de bebê. Eu não sei o que eu ganho. Eu nunca pelidei alguém. Eu já brinquei. Deu. Perdi. Eu tô ganhando. Eu já. Ai, ganhei. Gente, gente, gente. Vamos pausar o vídeo agora pra ela pensar no... É no mico que eu vou fazer. E já já eu voltar pra fazer um gico aqui E agora ele vai dançar a música O violão e o nosso cachorro Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Que vergonha! Eu perdi no meu próprio canal Eu perdi Gente, já é duas vezes que eu tô ganhando Eu fazendo dois vídeos Ela ganhou no Quem é Celebridade Também ela ganhou Que vergonha Que vergonha você perder por mim Que eu sou ainda menor É gente, pois esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Daquele mico O mico que eu fiz na guarinha Mico, mico, mico Mico, mico, mico Sente Eu não sei dançar Fio E... Olha ele, ó Gente, está aqui na descrição do vídeo Meu Facebook Meu Instagram Meu Snapchat Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Dá aquele like E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau